Hoje, os nossos amigos nos convidaram para ver uma palestra de um cara muito foda. O cara não é programador, não é da área de tecnologia, mas o cara é muito foda. Esse cara aqui, o Jack Thompson. The most extreme cyclist on earth. A gente vai sair agora para ver a palestra dele. E isso me lembrou algo que eu queria falar já para vocês sobre objetivos. Eu estou convidando alguns youtubers para virem falar aqui no canal. Eu já convidei o Filipe Deschamps, convidei o Gabriel lá do Código Fonte TV. E eles vão estar participando aqui de um quadro do canal desse mês de dezembro sobre objetivos, sobre ter uma paixão, um objetivo de vida. E casou muito bem com essa palestra que eu vou assistir hoje, do Jack. Então, fica aí que eu já conto um pouco mais sobre esse quadro que a gente vai ter aqui no mês de dezembro, no canal. Para a foto? Cara, com essa lente é dezoito e trecho e cinco? Dezoito e trecho e trecho e trecho. Beijinho. Aquela ali é bonita. Muito legal. Um minuto para ver o máximo de distância que tu consegue ir nessa bike aqui. Um monte de gente foi para a frente aí. Incrível, simplesmente incrível a história do Jack Thompson. O cara superou a depressão através do ciclismo, andando de bicicleta. E ele atingiu marcas, tipo, muito, muito surreal. Oitocentos quilômetros de bicicleta sem parar. Muito bacana mesmo a história dele. E acho que eu comi demais. Depois da apresentação do Jack, a gente foi numa hamburgueria muito boa, chamada Fabric Hamburg Fabric. Excelente hamburgueria. E deu para pensar um pouco sobre o que eu ia falar para vocês. Quase todas as biografias que eu já li, todos os documentários ou palestras, como a do Jack que a gente viu hoje. Quase todas essas experiências compartilhadas por grandes atletas, empreendedores, pessoas que atingiram grandes objetivos, tinham justamente algo maior do que elas mesmas. Tinham justamente um propósito. E tem muita gente que acha que propósito é algo que a gente acha, né? Que propósito é algo que simplesmente está predestinado. Que tu nasceu e provavelmente tu tem um propósito. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o propósito tu mesmo cria. Então, o Jack criou o propósito dele, mesmo passando por depressão, por ter tido, digamos assim, uma dependência química com drogas. Ele conseguiu focar em algo saudável, em algo que ele transformou, na verdade, uma fraqueza dele, que era o vício, em algo bom. O vício pelo ciclismo, o vício por ser fascinado por algo e ir a fundo naquilo e acreditar que pode cada vez ir mais longe em algo saudável. Então, ele acabou criando o próprio propósito dele. E se tu quer ser um especialista em qualquer coisa, se tu quer ser um ótimo programador, não importa. Tu tem que botar horas de prática, tu tem que praticar, praticar, praticar. E eu achava que para ser bom em algo, eu precisava sempre ter vontade. Eu tinha que achar aquela coisa que eu estava sempre afim de fazer. Ou seja, me motivar, estar motivado a fazer algo era o mais importante, porque eu ia continuar fazendo aquilo e algum dia eu ia me tornar alguém bom no que eu estava gostando de fazer. Mas, na verdade, pelo que eu ando percebendo, não é bem assim. E talvez tu também tenha esse mesmo sentimento que eu tinha de achar que tu tem que estar sempre com vontade de fazer as coisas. E eu digo isso porque eu estava lendo uns comentários essa semana e me perguntaram assim, como é que eu faço para ter vontade de estudar PHP, de continuar estudando PHP? E a minha resposta é simplesmente, não tem, não tem como ter vontade de estudar PHP. Ou como, por exemplo, como eu faço para aprender outras linguagens que não seja o JavaScript. E também não tem, não tem como ter vontade de aprender outras linguagens depois que tu aprendes JavaScript. Tu tem que fazer tudo, tudo. Não tem nada errado em não ter vontade todos os dias de estudar, vontade de todos os dias aprender. E é por isso que o mais importante é vocês terem um objetivo. Porque o mistério está justamente em fazer mesmo quando tu não tem vontade. Mesmo quando tu não tem vontade de fazer algo, tu acordar, tu levantar e tu ir lá e fazer. E assim, cada dia tu vai ficando melhor, mesmo nos dias que tu não estava com vontade. E para te conseguir passar por isso, para te conseguir ter essa resiliência, tu tem que ter objetivos. E mais Lucas, ah, objetivos que papo chato, objetivos, final do ano chegando, eu tenho que definir meus objetivos, dieta na segunda, blá blá blá. Eu sei que é um assunto chato e que muitas vezes a gente pega esse assunto como se a gente soubesse dele, mas na verdade a gente não sabe da importância dele. Se a gente soubesse, a gente não estaria perguntando sobre como ter vontade. E a grande questão é justamente essa, é ter um objetivo, achar o teu propósito, na verdade criar o teu propósito e fazer as coisas que precisam ser feitas mesmo quando tu não está afim, mesmo quando tu não tem vontade. Então, para se manter no caminho, qualquer o que seja ele, seja escalar o Monte Everest quatro, três vezes como o Jack fez, ele pedalou a distância do Monte Everest três vezes em três dias, em três países diferentes. Para ele conseguir fazer isso, ele precisava ter um objetivo. Obviamente, ele ia sentir vontade de desistir. E é esse o quadro que em dezembro vocês vão ver aqui no canal, então se ainda não for inscrito no canal, vai se inscrevendo, clica no sininho. Eu sei que é um papo chato, que é um papo que todo mundo decide gravar no mês de dezembro sobre objetivos, mas eu prometo que o bate-papo que eu estou tendo com esses grandes profissionais que são referência para mim, tanto na parte de conhecimento na tecnologia, quanto aqui no canal do YouTube, eu tenho certeza que vocês vão curtir esse bate-papo, não vai ser chato, não vai ser essa coisa de... Oh, objetivos tem que ser chato. Não, vai ser um bate-papo mesmo, só para eles contarem um pouco sobre o que eles conquistaram nesse ano e vocês vão ver que todos eles tiveram um objetivo maior do que eles mesmos, tá? Então, eu espero que vocês me acompanhem nesse mês de dezembro, finalizar o ano e fechar o ano de uma forma positiva e que a gente consiga conquistar coisas ainda maiores em 2020. Tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. O cara é tipo... ele fez aqueles bagulhos ali que ele mostrou, entendeu? Jack Thompson. Ele é um ultracyclist. Ele fala que ele venceu a depressão e tudo mais, que ele contou no início ali, com o esporte. Mas, é uma história dele, entendeu? Ele fez aquelas maluquices total de subir, aquele bagulho quatro vezes, né? Nossa, a cadeira. Eu fiz metade daquela ultrometria ali, lá em dois irmãos lá, meu, metade inteira. E ele escalou a distância três vezes do Monte Everest, né? É, não, uma vez o... Uma vez o Monte Everest, mas em três lugares diferentes. Três lugares diferentes. Num período de quanto tempo mesmo? Em três dias. Em três dias. Em França, Itália e Espanha, né? É, Itália, França e Espanha. 800km. É muita coisa. 200km é o último mais de metade, cara. É muita coisa. Make your own burger and hot dog. For me is Angus. 200 or 270 grams? 200. Ok, veta alocado? Alocado, mozzarella. Yes. Sonder sauce. Moçada, moçarela é a zona dessa. Ok. Do imã, só... É na frente. Yes, do imã. Presidente. Ah, e se vocês... Não sei se vocês notaram, mas a qualidade do vídeo está um pouco... Um pouco melhor aqui no canal, né? E isso é graças a um patrocínio que a gente recebeu. Já, já a gente vai estar falando sobre esse patrocínio, tá? Mas é bom, tá? É bom para o canal e é bom para vocês. Eu sempre penso assim, quando eu vou fechar um patrocínio, eu sempre penso em três coisas que tem que acontecer. Se chama win, win, win. Três partes tem que estar ganhando. Uma parte, a principal é vocês, que é o que fazem esse canal ter sentido. Então, o patrocinador tem que entregar alguma coisa de vantagem para vocês. E aqui eu não estou dizendo que é desconto em produtos e serviços, que na verdade vocês vão ter que gastar. Não, não. De fato, esse patrocinador vai trazer uma vantagem para alguns de vocês. E o outro win, no caso, é a plataforma, é o canal, né? Ou seja, o canal tem que ganhar algo com isso, aumentar a qualidade, por exemplo. E a terceira delas, claro, é o parceiro. O parceiro tem que ganhar algo e continuar tendo interesse em patrocinar o canal e trazer mais ofertas para vocês. Mas só deixando um spoiler alert aqui para vocês, me manda o currículo de vocês, tá? Por e-mail. Então, só um spoiler alert aí e acompanhe o canal no mês de dezembro, tá? Estou muito feliz, cara. Olha só essa qualidade de vídeo, o quanto eu consigo dar um zoom. Tu consegue ver o quanto a qualidade aumentou. Muito bom, né? Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho